Agora em julho, o canal fez 4 anos e para comemorar a gente lançou uma campanha para vocês que nos acompanham, nos seguem e se beneficiam do nosso conteúdo possam apoiar o Cozinha Bá. Quem tiver interesse em colaborar sendo um dindo ou uma dinda do canal e ainda receber dicas extras, é só acessar a nossa página no Padrim. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. No mês de julho, os dindos receberam a tabela de branqueamento dos vegetais, como armazenar a moranga, entre outras dicas. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a aveia e também vou ensinar uma receita super prática de bolo de banana com aveia, que é uma ótima opção para levar de lanche. A aveia é altamente nutritiva e é rica em fibras, vitaminas do complexo B e minerais como o ferro e o cálcio. Ela pode ser encontrada de três formas. A farinha de aveia, que é obtida através da moagem da parte interna do grão e por isso ela acaba tendo menos fibras, mas preserva os outros nutrientes. E ela é indicada em substituição à farinha de trigo em preparações como massas, bolos, pães. Os flocos de aveia, que são obtidos através da moagem do grão inteiro e por isso acabam tendo mais fibras do que a farinha de aveia e podem ser consumidos juntamente com frutas, iogurte ou em vitaminas. A outra forma é o farelo de aveia, que é obtido através da moagem da casca do grão e por isso acaba tendo mais fibras, sendo a opção mais nutritiva e também é a opção mais versátil, podendo ser utilizado tanto nas mesmas indicações do flocos de aveia como também no lugar da farinha. Com o farelo eu também posso fazer o mingau de aveia que será a receita que os dindos vão receber como complemento desse vídeo e é uma receita super gostosa que também pode ser feita com leite vegetal. Para fazer o bolo de banana com aveia, eu começo untando uma forma com óleo de girassol ou óleo de coco e farinha de aveia. Tu pode utilizar aquelas formas com furo no meio ou as forminhas de cupcake. Essa aqui é a menor que eu tenho. Transfiro para uma tigela uma xícara de farelo de aveia. Tu também pode utilizar os flocos de aveia, a própria farinha ou trocar por quinoa ou amaranto em flocos. Adiciono duas bananas amassadas, podem ser de qualquer tipo. Quanto mais madura elas tiverem, mais doce ficará o bolo. Acrescento dois ovos. Meia xícara de uva passa branca, pode ser também a preta. Um quarto de xícara de óleo de girassol ou óleo de coco. Misturo bem até ficar homogênea. Tu também pode fazer no liquidificador. Acrescento uma colher de sopa de fermento químico. Tu também pode substituir por bicarbonato de sódio. Misturo bem e transfiro para a forma. Eu não estou adicionando nada de açúcar, porque a própria banana e a uva passa ajudam a adoçar o bolo. Mas caso tu sinta necessidade, pode acrescentar um pouco de mel ou melado. Leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 20 minutos. Passado o tempo, o bolo está pronto para ser consumido. Ele pode ser armazenado em um pote de vidro bem fechado por até 5 dias e é uma ótima opção de lanche. Eu espero que vocês tenham gostado. Se testarem a receita, não esqueçam de postar nas redes utilizando a hashtag CozinhaBá. Hoje eu fico por aqui. Até mais!